E o júri acreditou nele, o mundo acreditou, e ele não foi julgado por um tribunal da internet, e sim o tribunal da vida real, que reúne provas, analisam, que escutam depoimentos, que vê todo esse ambiente e chegam a uma real decisão. No matter what happens, I did get here, and I did tell the truth, and I have spoken up for what I've been carrying on my back, reluctantly, for six years. Para explicar um pouco do trabalho do júri em relação a esse caso de difamação movido por Johnny Depp contra Amber Heard por causa do artigo do Washington Post, eles recebem um formulário com três perguntas que devem ser respondidas com sim ou não. E as perguntas são do tipo, esse trecho aqui desse artigo, você concorda que ele foi um trecho difamatório ao Sr. Depp? E dessas três perguntas, nesse sentido, eles responderam que sim. Com isso, destinaram aí a Amber Heard para que ela pague 10 milhões de danos compensatórios a John Depp, 5 milhões de danos punitivos. In civil case number CL2019-2911, Mr. Depp's claim against Ms. Heard. 1. As to the statement appearing in the online op-ed entitled, Amber Heard, I spoke up against sexual violence and faced our culture's wrath. That has to change. In the Washington Post online edition, Quote, I spoke up against sexual violence and faced our culture's wrath. That has to change. End quote. Do you find that Mr. Depp has proven all the elements of defamation? Answer, yes. Has Mr. Depp proven by a greater weight of the evidence that, Question, the statement was made or published by Ms. Heard? Answer, yes. Question, the statement was about Mr. Depp. Answer, yes. Question, the statement was false. Answer, yes. Question, the statement has a defamatory implication about Mr. Depp. Answer, yes. Question, the defamatory implication was designed and intended by Ms. Heard. Answer, yes. Question, due to circumstances surrounding the publication of the statement, It conveyed a defamatory implication to someone who saw it other than Mr. Depp. Answer, yes. Do you find that Mr. Depp has proven by clear and convincing evidence that Ms. Heard acted with actual malice? Answer, yes. Lembrando que ela também moveu uma ação contra John Depp, o processando aí pelas falas de Adam Waldman, o seu antigo advogado, alegando que as falas dele foram difamatórias. De três perguntas desse formulário, ela conseguiu ganhando apenas um. As falas julgadas de Adam Waldman em relação a uma foto que mostra o apartamento de Amber e Depp, ali todo quebrado, com taça de vinho e tudo mais, e ele falou que aquilo ali foi uma armação feita por Amber Heard e seus amigos. Dessa forma, o júri considerou que isso foi uma difamação dele, e por isso o Johnny terá que pagar 2 milhões de dólares de danos compensatórios e nenhum dólar, nada nenhum centavo, de danos punitivos. Porque não foi ele que falou nada disso, foi seu advogado, mas como o advogado representava ele na época, então ele que tem que pagar essa quantia. Ou seja, Amber Heard saiu aí ganhando um desconto na sua parcela, onde que de 15 milhões que ela teria que gastar, irá gastar apenas 13 milhões de dólares, que já é uma pontinha agradável e eu acho que poderia ter sido até mais. Há um abuso nesta sala, mas não é o Sr. Depp. E há uma vítima de abuso doméstico nesta sala, mas não é o Sr. Heard. O que esse julgamento mostra é que Amber Heard realmente foi um desserviço às causas dessas mulheres que sofrem essas reais violências que ela acabou relatando aí no tribunal. Além de ser desacreditada por tudo que foi dito, ela também prejudica sua carreira, porque eles haviam chegado em um acordo, ela e o Depp há tempo atrás, e tudo certo, ficou tudo tranquilo, e cada um seguiu sua vida. Só que ela decide ressuscitar o assunto com falsas acusações novamente, e entra nessa briga desnecessária. Então, o que poderia ter sido cada um para um lado, o Depp seguindo a vida dela, ela conseguindo trabalhar normalmente, agora, com certeza, a sua carreira, que pouco existiu, que pouco a levou ao estrelato, está caindo por água abaixo. E esse é um recado também às pessoas, que não é só o lado feminino, não são só as mulheres que sofrem esses abusos. Claro que são a maioria, isso é óbvio. Mas existem homens também passando por essa dificuldade, passando por todo esse tormento, e que precisam ser ouvidos. Que Johnny Depp consiga retomar sua vida, retomar os seus trabalhos, e prosseguir aí na sua carreira com muito êxito, onde, quem sabe, ele possa estar retornando a papéis que o público tanto gosta de vê-los, apesar de todo esse julgamento. E mais uma vez eu repito, não é o tribunal da internet que vai decidir alguma coisa. É o tribunal real, com juízes e juízas, que entendem sobre o direito, sobre sociedade, para chegarem a uma conclusão. O que as pessoas sempre julgam, essa cultura do cancelamento, não precisa ser levada 100% a sério em todos os casos, porque pode haver coisas que a gente não saiba. Então, toma cuidado antes de começar a julgar as pessoas, sem saber o que realmente acontece a fundo. O vídeo foi esse, pessoal. Muito obrigado por sua visualização, por estar aqui acompanhando o canal nesse caso. Deixe seu like e se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder mais nada aqui. Obrigado por sua visualização, tamo junto, e fui! Vocês são irmãos, todos os irmãos. Obrigado.